Sonic, finalmente encontrou sua família. Tenta me acompanhar. Eu sei que nem sempre foi fácil, mas você se manteve o mesmo aqui. É, no meu pulmão. Ou no seu coração. Tivemos uma violação de segurança de alto nível. E precisamos da ajuda imediata da equipe Sonic. O Projeto Shadow vai além de tudo o que nós já enfrentamos. A história do Shadow começou como a sua, Sonic. Mas onde encontrou família e amigos, o Shadow só encontrou perda e dor. Tudo bem. Temos um alien maluco à solta. Como a gente acha ele? Começa com a bola de fogo gigante? Adorei a ideia. Começa com a bola de fogo gigante. Ele impressiona mais do que o ouriço que eu enfrentei no passado. Cara, eu tô do seu lado. Então esse é o trio coloridinho que quer me enfrentar. A gente não quer lutar. Na verdade, Sonic, eu ia gostar de uma lutinha. Não! Minha vez. Não dá pra gente sentar e conversar? Não! Ele é maravilhoso demais. Sonic! Não acredito que eu tô falando isso. Mas a gente precisa de você sabe quem. Isso é uma péssima ideia. E quando é que isso me impediu? Doutor. O quê? Temos visitas. Deprimente, Robotnik. Até pra você. Precisamos da sua ajuda. Com uma condição. Bora fazer isso! Eu não posso dominar o mundo. Talvez eu ajude a salvá-lo. Precisa de um ajuste. Mas, senhor, eu não tenho tecido adequado. Já encontrei. Quando nós terminarmos, não vai sobrar nada. Vou ser trabaceado. O que você fez? O que eu já devia ter feito? Se prepare, senhor Isazu, que eu vou te destruir. Sou... Niki! Bem-vindo ao lar, meu garoto. Não é possível. Não é? Não pode ser. Não pode? Eu tô. Tá mesmo? Vovózinho! Em carne e bigode. Em breve, somente nos cinemas.